1, 2, 3 e... já! Carol, você foi a escolhida para fazer o primeiro estouro de balão. Será que tem O? Será que tem I? Será que tem E? Vamos lá, Carol. Vai! Daqui, por enquanto, não dá pra saber qual letra. Eu vou estourar. Já dá pra ver alguma coisa? Isso tá parecendo um B. Tô achando que é a Ana. Mas parece meio grande pra ser a Ana. Aquilo é um N. Eu acho que eu vou estourar esse. Vamos lá, temos a letra A. O A é a coisa mais linda, porque é A de amor. O nome é... Sarah! Sarah! Que nome mais lindo! Fala! Obrigado.